Galera, mais um PES aqui que eu comprei, dessa vez o PES 2014. E ó, de cara já dá pra ver essa capinha lendária focada na Libertadores e na Sul-Americana. Vou mostrar mais detalhes pra vocês dela. Então rapaziada, se liga só nessa capinha lendária, manos. 2014, tinha licença aqui da Champions League, UEFA Europa League e Libertadores. O detalhe, Alexandre Pato, mano. Em destaque aqui pra vocês, no Corinthians, Ronaldinho Gaúcho também. Vários jogadores da hora, o Fred do Fluminense nessa capa. Tinha um jogador aqui do São Paulo, que eu não consegui identificar qual é. E mano, vários jogadores. Eu acho que são só os times da Libertadores sim, tá? Eu falei Sul-Americana, mas eu acho que são só os times da Libertadores aí que jogaram em 2014. Atrás, aqui a gente tem todas aquelas informações do jogo. Inclusive tem algumas licenças aqui também, igual que a gente viu no último vídeo. E essa versão aqui é do Playstation 3. Inclusive, eu comprei uma mídia zerada. Achei uma mídia zerada, tava lacrada ainda. Acabei de abrir pra gravar o vídeo pra vocês. Vamos pra dentro. Aqui temos a mídia, né? Que é também aqui uma bola. Fizeram uma bola aqui, o desenho, enfim. Do PES 2014. E aqui a gente tem os manualzinhos. Ó, inclusive esse aqui é muito mais completo que o último vídeo que mostrei pra vocês aí do PES 2016. Inclusive, é o que eu falo, né? O eFootball não tem mídia física, mano. Não há pena. Faz uma mídia física pra gente, Konami. Faz uminha só, cara. É muito? É pedir muito uma mídia física? Faz uma. E também veio aqui um item pra resgatar no jogo. E também aqui um programa de lealdade da Konami. Você pode resgatar também algumas coisas aqui na loja da Konami. Sei lá como funcionava isso na época. Mas veio aqui, então, isso também com o jogo. Bom, dito isso, agora a gente vai testar o jogo, tá? No Play 3. Bom, liguei o jogo, tá? Ele pediu pra configurar o meu controle de cara. E olha só, já apareceu aqui também umas ligas pra você escolher o seu time, acredito eu, pra ficar em destaque aqui. Algo do tipo. Então, já fui na Liga Brasileira e temos aqui os elencos da época, né? Atlético Mineiro com o Ronaldinho Gaúcho. Ali, ó. Meio campo ofensivo. Tinha o Bernard, tinha o Diego Tardelli. O Galo, acho que ganhou a Libertadores naquela época. 2016, 2015, 2014, por aí. Atlético Paranaense aqui também. Bahia, Botafogo com o Seedorf. O Seedorf tava no Botafogo, fala dele. Corinthians com o Emerson Sheik, Danilo, Ralf, né? Um time bem forte. O Cássio, né? Renato Augusto, Romarinho. Curitiba aqui também. Tinha o Alex, né? O Alex, o Cabeção, que jogava muita bola. Criciúma, que hoje está na Série A novamente, né? Naquela época também estava. O Elton Paulista era o atacante. Tínhamos o Cruzeiro de Diego Souza, Dagoberto, Everton Ribeiro. Mano, que time massa, hein? O goleiro era o Fábio, o zagueiro Dedé. Vamos ver. O Ricardo Goulart ainda estava jogando e jogava lá no Cruzeiro. Eu não achei que foi o Rascaeta. Acho que o Rascaeta não estava aqui ainda. O Flamengo, né? A galera que agora tá acostumado com o Flamengo super forte. Olha esse time do Flamengo na época, né? Só pra vocês terem uma ideia. Mano, Paulinho, Gabriel. Eduardo Moreno ali, Marcelo Moreno, acredito eu. Um time muito mais fraco do que eles têm hoje em dia. Fluminense, que tinha Rafael Sobbs, Wagner no meio campo. Diego Cavalieri, Gunn, Digão. Cara, só gente aí, mano, das antigas mesmo vai lembrar. Goiás, o Goiás do Walter. É, ele mesmo, né? O Walter que sempre teve problema com o peso. Era o atacante do Goiás. Grêmio, Elano Zé Roberto. Caramba, Souza, que meio campo absurdo. Alex Telles, Parabressan. Dida no gol, mano. Que doideira esse Grêmio aqui. Barcos metia gol pra caramba. Vargas tava lá. Mano, o time do Grêmio tava bom aqui, tá? Max Rodrigues no meio campo também. Vamos ver aqui o Internacional com o D'Alessandro, Fabrício, Jorge Henrique. Quem mais destaque aqui, talvez Forlán. Porlán e Rafael Moura, né? Que isso. Náutico, Rodrigo Souto, mano. Que que é isso? Eu lembro do Rodrigo Souto. Se eu não me engano, esse jogador aí, ele foi revelado pelo Vasco. Aí, rodou, rodou, rodou. Já é mais antigo, né? E aí, ele tava no Náutico. Vamos para Ponte Preta, que tava na Série A na época também. Roberto, Willian, Chiquinho. Aqui eu não conheço muitos jogadores da Ponte Preta, mano. Edson Basso. Esse eu conheço. Goleiro que jogou muito tempo no Figueirense. Portuguesa. Meu Deus, Diogo. O atacante Diogo fazia o maior sucesso, mano. Eu acho que era uma promessa na época. Everton era bom. Zagueiro Moisés. O meio campo Jean Mota também. E o Santos? Fala dele. O Neymar já tinha zarpado aqui, né? Vitor Andrade. Era uma super promessa que não vingou, né? Léo Cittadini, meio campo. Deixa eu ver aqui. Rafael Cabral no gol. Hoje é o goleiro do Cruzeiro. Turval. Edu Dracena, acredito eu, outro zagueiro. Galhardo. Léo Aroca. Marcos Assunção. É aquele mesmo que jogou no Palmeiras e batia falta pra caramba. Neilton, né? Neilton hoje joga lá no time do interior paulista também. Cícero no meio campo. Montijo. William José. Aranha no gol também, cara. Que da hora. São Paulo. Luiz Fabiano. Ganso. Rodrigo Caio. Jadson. Denilson. Rogério Senna tava no gol ainda. Cara, muito doido de ficar vendo. E tem o Vasco da gama, né? O Vascudo, velho. Olha o time eco do Vascudo. Yotum, lateral esquerdo. Mano, se você procurar no YouTube um lance de Yotum no Vasco, bota Yotum Vasco. Vai aparecer um lance bizarro dele. Faz isso aí depois. Pedro Ken, Felipe Basso, Daxon. Nossa senhora. Tenório Edmilson. O time do Vasco aqui também é horroroso, velho. Horroroso, né? Carlos Alberto. Éder Luiz. Ainda tava ali no Vasco, né? Participou do título da Copa do Brasil em 2011. Muito bem, inclusive. Mas aqui ele já tava mais ou menos. Vitória. Temos o Vitória. Arraxa, mano. Nunca vi esse jogador na minha vida. Mas tava aqui na época. Biancucci. Você é o primo do Messi? Acho que era, não é? Renato Cajá. Bom de bola, hein? Escudeiro. Mano, doideira, né? Vou botar aqui o Vascudo. Você gostaria de registrar seu jogador favorito? Que isso? Vou ter que registrar um jogador do Vasco favorito? Nessa época aqui era muito complicado, mano. Meu Deus. Tô vendo aqui pela classificação geral. Mano, o Pedro Ken tem uma classificação geral absurda. 79. E ali tá o jogador, né? O Vasco era atrocinado pela pênalti na época. Sandro Silva. Feito um 75. É o Sim? Não. Quem é esse cara? Tá com uma classificação geral muito alta. Tu Luando Palmeiras, né? Luando Palmeiras. Pô, bom de bola. Mano, que timeco, hein? Na moral mesmo, hein? Carlos Alberto, hein? Alisson. Cara, esse Alisson é o do Cruzeiro, que hoje joga no São Paulo. Mano, o Vasco conseguiu ele emprestado na época e não aproveitou. Baita jogador, né? O Vasco, né? Também. Vou te contar. O Eder Luiz só tinha 28 anos em 2014? Que isso? Eu pensei que ele era mais velho, mano. Thiaguinho, Feltri, Felipe Souto. Esse Felipe Souto aqui, mano. Ele tá com 80. Estranho. Marloni. Depois foi pro Corinthians, né? Caramba. Ah, ó. Tinha o Bernardo também aqui. Bernardo aqui, 78. 78, Guilherme. Esse Guilherme era uma promessa que nunca também vingou. Chegou até a jogar depois de mais tempo. Cara, eu vou botar aqui o Bernardo. Na época ele jogava bem, mano. Como de Bernardo, 78. E agora a gente tem o saudoso menu do PES 2014. Então, ó. Se liga. Partida, vida futebolística, competição, treino e editar. E ali aparece o seu jogador favorito que você escolheu, né? No caso, ali apareceu o Bernardo que eu acabei escolhendo. Vou vir aqui em editar. Bom, só pra gente dar uma olhadinha aqui. Vamos na liga inglesa. Deixa eu ver os times que tem licenciado, que tinha licenciado na época, né? Só o United, né? O United sempre parceirão, né? E o United aqui tava bem bom, hein, mano? Van Persie, Rooney, Nani, Valencia era bom de bola. Rafael, o lateral brasileiro, né? Ferdinand. No 2016 a gente viu que o Manchester já tava destruído. Mas aqui, ó, nessa época aqui o time era bom ainda, tá? E é o único time realmente licenciado aí no campeonato inglês. Campeonato francês todo licenciado. Uma olhadinha aqui no PSG da época. Um ataque aí, Ibrahimovic, Lavess, Imanez era bom. Lucas Moura já estava aqui também. Pastore, Cavani no banco. Campeonato espanhol. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui, né, mano? Victor Valdez, 92. Vamos dar uma olhadinha aqui no Messi. Como eu tô rodando direto no Play 3, né? Olha como ele é lento pra aparecer o jogador ali, né? Porque, mano, ele tá rodando disco. É outra parada, né? Play 3 já é mais antigo. Mas, ó, o Messinho aí, bem bonitinho. Esse uniforme era muito zica, tá? Vamos atrás do Ney. Vamos atrás do Ney aqui. Pera aí. Neymar, 92. Caramba, Neymar, 92 também. Brabíssimo. E aí, o Neymar muito da hora. Muito caprichado nesse PES 2014. E, é claro, a gente tem que ver o nosso Suárez. Suárez não tava aqui ainda, hein? Suárez não tinha chego ainda. Suárez tava no Liverpool, então. Olhando aqui agora o Real Madrid. Cacilhas, 95. Cristiano Ronaldo. Vamos lá direto. De Maria, 87. Ozil, 90. Clássico, número 10. E aqui o Cristiano Ronaldo, 99. Que que é isso? Marcando 99, o Cristiano Ronaldo, cara. Que da hora. Bom, eu acredito que o destaque aqui deva ser o Ronaldinho Gaúcho, tá? No futebol brasileiro. Deixa eu ir lá no Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro era bom, tá? Vitor, 79. Leonardo Silva, 83. Hever, 81. 88. Marcos Rocha. Diego Tardelli, 81. O Bernardo, 83. E o Ronaldinho Gaúcho, 93. Caraca. Olha como o Ronaldinho tava caprichado, mano. Que coisa louca, hein? Tô chocado. Vamos então fazer uma partidinha. No vídeo do PES 2016, eu fiz Real Madrid e Barcelona. Agora a gente vai fazer uma partida Libertadores aqui. Mas só pra gente finalizar aqui o menu, né? No Vida Futebolística, você pode fazer sua Master League e seu rumo ao estrelado. Aqui na partida, você pode fazer amistosos, né? Assistir amistosos, inclusive. Também tem a competição. Você joga aqui as competições que tem disponíveis aqui. Libertadores tá aqui, inclusive. E tem a parte do treino. Então a gente vai fazer um amistoso. Libertadores, pô. E assim, eu não posso deixar a música por conta de direitos autorais. Mas o menu tem as músicas bem legais. Agora que eu entrei na parte da Libertadores, tá tocando a música da Libertadores, tá? Mais antiga, né? Da época aí de 2016. Isso é muito doido. E aí, na Libertadores, a gente vai pegar o nosso grande Atlético Mineiro. E vamos fazer um jogo contra o Corinthians, que na época também era brabo. E bom, aqui a gente pode escolher o uniforme. Caramba, é o Pato? Mano, deve ser o Bernardo e o Pato. Porque o Bernardo eu sei que é baixinho. Agora o Pato eu não sabia que era tão alto. Acho que é só uma ilusão aqui, né? Pela imagem, sei lá. Então dá pra escolher os uniformes. O Pato em destaque. Curioso pra saber a classificação geral do Pato. Deixa eu ver os nossos dois uniformes aqui. Acho que vamos assim, vai. Ó, o Pato de novo e o jogador do Atlético Mineiro. O estádio vai ser assim mesmo. Noite. E assim era o menu aqui pra você ajeitar o seu time. Jô na frente. Ronaldinho, Bernardo, Diego Tardelli. É, eu acho que não vou mexer. Vamos assim. Só queria dar uma olhadinha em como estava funcionando aqui mesmo. E aqui você ainda pode mexer em mais algumas coisas. Lance de bola parada. Ó, Ronaldinho. Falta curta, longa também, né? O segundo cobrador, Diego Tardelli. Cobrança aqui da esquerda, Ronaldinho. Da direita, escanteio, Ronaldinho. Pênalti, Ronaldinho. Tudo Ronaldinho, né? Com certeza. E aqui tem as paradas das jogadas combinadas também. Menuzinho bem legal, né, mano? E agora vamos pro jogo. Aí os jogadores entrando. E de novo tocando a musiquinha aí da Libertadores, né? Claro que eu cortei. Eu não sei sobre a narração em português. O jogo que eu comprei, a mídia, ela é originária da América do Norte. Apesar de ter o jogo em português no texto ali, né? Você viu o menu todo em português. Agora, sobre a narração, eu não tenho a opção de botar em português. Também não sei se tinha na época, mas acredito que sim. Deveria ter. Mas bem legal a entrada dos jogadores aí. Ó o fotógrafo ali, ó. Querendo pegar o melhor ângulo dos jogadores. É aquilo que eu sempre tenho falado, né? O que a Konami fez com a franquia, mano? Pelo amor... Não dá, cara. Bom. Gráficos mais datados, obviamente, né? Um jogo aí de 2013, né? O PES 2014, mas ele sempre lança aí no ano anterior. Então é o PES que foi lançado em 2013. E... Rodando no Play 3, né? Por isso que o gráfico é pior. Obviamente, a gente tá acostumado com o Play 5 e também no Play 4. Os gráficos já são bons demais. Mas, cara... Gameplay bem gostosinho, hein? Tô jogando aqui, tô gostando já. Tô vendo que eu perdi tempo da minha vida aqui. Nessa época aí eu não jogava PES, mano. Eu deveria ter dado mais chances na época. Eu tava mais focado no FIFA. Nem era por causa do canal, não. É porque eu não tinha canal ainda. É porque eu não gostava na época. Mas agora jogando, depois de muito tempo... Nossa Senhora, que passe horroroso. Eu vejo que... Era bem legal. Bem legal mesmo. E ainda mais pelo fato das licenças, né? Já imaginou, mano? O PES tinha, Libertadores... Champions League e UEFA Europa League. Bizarro. Por exemplo... A EA hoje tem a Libertadores. Mas ela não consegue botar os times brasileiros aí... Licenciados, né? Porque tem um problema lá no Brasil. Pelo fato de... Pra negociar a licença dos times, tem que negociar jogador por jogador. E tem muita ação aí de jogadores contra a EA por causa de jogos passados. Então eles não fazem isso, né? Não tem. Tem a Libertadores, tem os times argentinos e outros times da América do Sul. Mas o Brasil, apesar de ter lá Flamengo, Palmeiras e outros que estão Libertadores, só tem o uniforme, né? Não é licenciado, não tem os jogadores. É tudo o nome genérico. É uma pena, porque, ó... Olha aqui o PES na época, mano. Da hora demais, hein? Tentando chegar aqui. O Ronaldinho é brabo, hein? Ó. Fala do homem! Quase meteu um golaço. E já saiu aplaudindo. E ele que vai pra bola, tá? Depois a gente vai ver as faces dos jogadores pertinho aqui, também no replay. Cruzamento. Nossa, cruzei mal agora. E bom, vocês têm visto que eu tenho feito muito vídeo aí de jogos antigos de futebol, né? FIFA e PES. E tem uma boa notícia pra quem tá curtindo. Eu comprei mais PES. Dá pra chegar aqui na minha casa. Chegando, eu mostro pra vocês. Porque eu tô adorando fazer esse tipo de vídeo. E, mano... É... Tá muito da hora fazer uma coleçãozinha dos jogos antigos também, cara. Por isso que eu falo, mano. Seria muito legal se a gente tivesse um e-futebol aí, uma mídia física. Daqui a 5, 10 anos, eu olhar assim, mano, esse jogo aqui, beleza, não é legal. Mas, pra mim, eu que tenho um canal de YouTube e também, mano, vivo disso, eu gosto de ter isso, tá ligado? Eu gosto... Tô curtindo muito fazer uma coleção dos jogos antigos. Passava daqui, tipo, 10 anos, eu olhar, mano, e-futebol, beleza, é uma droga. Mas tá aqui a mídia física. Ia jogar pra relembrar como a Konami fez mal, né? O e-futebol. Mas aquela coisa, né? Sempre torcendo pra melhorar. Pra chegar num nível que ela tinha. Potencial tem, mano. Eles já fizeram coisa boa. Quem sabe aí no futuro. Vou fazer uma pressãozinha aqui. Ô, guerreiro. É o Pato. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Golaço do Pato. Coraçãozinho do Pato. E quando vai pro modo replay, o jogo fica mais bonito, né? Tem uma queda de frame, mas, ó, fica bem bonito. E o Pato tá bem legal, mano. Passe dele. Um lindo passe ali no meio campo. E olha essa câmera de replay, que doida, mano. Achou o Pato. O Pato sai da marcação e, ó, finaliza bem demais. Bora, Jô. Cara, o passe no triângulo é complicado. Ai. Ó, é complicado, mano. O passe no triângulo é difícil de acertar, mano. Torceiro cantando galo, galo, galo. Galo, galo. Aí, boa bola. Jô. Ganhou. Vai, Jô. Vai, Jô. Bora, Jô. Bolaço. Lindo passe do Ronaldinho. Jô entrou, foi, foi. E fez. O Jô também não tá nada a ver, né, mano? O Jô não tem nada de parecido ali. O Ronaldinho hoje tá perfeito. Agora o Jô... Vamos lá, vamos ver o replay. Ó, o Ronaldinho, ele domina. Dá um tapinha e o Jô tem um buraco ali na zaga, ó. E aí ele consegue ganhar na velocidade. E conseguiu finalizar bem também. Boa demais. Olha só, mano. Parei aqui pra ver a face dos jogadores. Olha o Alexandre Pato. Cara, tá muito caprichado. Mano, que isso. Um jogo que foi lançado em 2013. Cabelinho, o rosto. Cara, muito bom mesmo, tá? Tem aqui os detalhes do uniforme também, bem legal. Físico do jogador, né? Modelagem também. Da hora. Agora eu tirei a barra e ficou ainda melhor, ó. Se liga. Aí temos a bola da Libertadores da época, né? Dá uma certa nostalgia também ver esse modelo da bola aí. Outra coisa que dá nostalgia é ver as chuteiras, velho. Dá uma nostalgia absurda. O Vitor. Aqui o zagueiro do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro era patrocinado pela Lupe na época. Doideira. Aqui, esse aqui é o Marcos Rocha. A gente tá vendo que a maioria dos jogadores do Atlético Mineiro não estavam com o rosto direitinho, né? Outro jogador. Esse aqui nem sei quem é, mano. A gente tá passando aqui, eu não faço ideia. Olha aí, camisa 5. Não tem o nome atrás, me quebra, né? Camisa 8. Esse aqui é o Tardelli. Também não tem nada a ver com o Tardelli. O Bernardo. O Bernardo também nada a ver. Lembra um pouquinho, vai? E aí o Ronaldinho Gaúcho tá um esculacho. O Ronaldinho Gaúcho tava um absurdo. Olha isso, mano. Que coisa linda. Não o Ronaldinho. Gráfico do jogo aqui com a face dele. Foi mal o Ronaldinho. Porque aí usava tempo dele, né? Também linda a chuteirinha. E o Jô. Também muito diferente. O Cássio, mano. Ó, o Cássio tinha face escaneada. Fala dele. O Cássio tava com a face escaneada. Bem da hora. Deixa eu ver se tem mais algum jogador do Corinthians aqui com a face escaneada. Eu acredito que... Cara, tá difícil. Por enquanto só o Pato e o Cássio. É, só o Pato e o Cássio mesmo, mano. Vamos ver se a gente consegue virar aqui, hein? Já vão vindo com o Pato. Leonardo Silva tirou. Cadê o Ronaldinho? Boa bola, cuidado. Não deixa, não deixa. Boa, Vitor. O Ronaldinho. Ai, ia fazer a finta. Tardelli. Será que a gente consegue roubar? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não desiste, não. É o Tardelli ajudando aqui atrás, mano. Ai, passou por todo mundo ao Pato de novo. Rapaz. Tardelli ganhou. Ronaldinho. Ronaldinho é muito apelão, velho. Ai, perdi. Boa, 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 boa. Ó o Ronaldinho de novo. Aí. Mano, passe no triângulo é muito difícil. Ei, o jogador agora deu uma batida ali de cabeça, hein? Bora fazer pressão, time. Consegue o passe. O Corinthians jogando direitinho demais. Ai, Tardelli. Vai, vai, vai. Era pro Ronaldinho essa bola. Tardelli consegue ganhar. O Ronaldinho tá impedido. Agora não tá mais, mas agora tá marcado. Tardelli. Leva na velocidade. Tardelli. Tardelli. Tardelli, mano. Perdeu. Hum, ganhou. O Ceder foi bem. Vintei por cima. Ronaldinho. Ah, desarmado. A bola chegou aqui. Boa. Bola no Ronaldinho. Ia pro chute. Ia pro chute e foi desarmado. Final de jogo. Um a um. Um a um. Bom, agora vou fazer uma mistura aqui. Brasil e Argentina da época, mano. Meu Deus do céu, tá? Ah, o Brasil não tava licenciado. Nem a Argentina. Então as seleções não estavam licenciadas. Pelo menos essas duas. Então vamos mudar. Vamos pegar aqui Real Madrid e Barcelona, já que o Cristiano Ronaldo tá com 99. Bora lá então em Real Madrid. E Barcelona. Ai, já comecei tocando errado, mano. Vamos lá, ó. Bola pro Cristiano. Foi forte. Não deu. Xabi Alonso hoje que é o treinador lendário. Não é lendário, né? Começou agora, mas... Parece que vai ter um futuro lendário. O que ele tá fazendo com o Liverpool e o Neve de Real não tá escrito. Mas aqui ele jogava no Real Madrid ainda, ó. Meio campo. Acabei errando. Ô, louco. Olha esse... Chave, mano. Nossa, mano. Os passes são bem complicados. Tem que mirar bem direitinho pra fazer o passe certo. Mas bem direitinho. Abelua. Benzema. Cadê o Cristiano? Ele jogava na ponta ainda, mano. Opa! O Juiz manda seguir. Fabio Pão entrou, mano. Que isso? Vamos ver agora se acerto o escanteio. Foi no meio ali, mas não foi bom, não. Foi baixo. Caraca, moleque. Niesta e o Chaves são absurdos. Toma. Que tirada, hein, filho. Ah, Juiz. Foi falta, não. E o Neymar era banco ainda. Tinha acabado de chegar, né? Ai, quase que o Benzema consegue sair. Bolão. Benzema escapou. Boa jogada. Ai, salvou. Bora. Ai, mano. O triângulo é muito estranho, cara. O passe longo. Cara, era só um toquinho pra ele sair na frente ali, mas foi muito forte. Tem que mirar ali na hora. É estranho, velho. Esse passe não é legal. Que dira. Que dira tava no Real Madrid. Vai, Benzema. Desiste, não. Nossa, que futebol horroroso. Então perde e ganha. Olha o Messi. Passou no meio de todo mundo. Que isso? Rapaz do céu. Que jogada do Messi. Vou tomar o gol. Ergou o Cacilhas. Certeio. Chablon só tira daí. Nossa, que foi isso, mano. Ai, velho. Cara, o time deles é muito chato. É muito... Tá valendo? Passa aqui, passa aqui. Isso. Opa. Tentou mais uma finta, não deu. Mano. Cara que não tem a manha no controle. Nunca joguei o jogo, né? Mas olha... Difícil. Pô, bola. Consegui jogar um pouquinho. Ah. TR7 tentou tocar ali, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Não. O passo é muito estranho, velho. Bola. Não tem o pedido, não. Ah, ele quebra ele. Nossa, ainda bem que ele... Olha isso. Nervoso que dá disso. Boa bola. Ah, falta, pô. Mano, será que a gente tenta mandar direto? Impossível, né? Eu acertar um chute direto daqui. Mas eu vou ver só pra... Só pra gente ver qual é, tá? Vamos lá. Vamos ver se eu vou isolar. Tô louco. Até que foi bem, pô. Rapaz do céu. Até que foi um chutaço do Cristiano Ronaldo. Olha isso, mano. Tocurou o ângulo. Pô, e olhando o rosto dos jogadores, né? Aqui é tudo perfeito, mano. Não é igual o Brasileirão que tinha dois ou outro jogador. Brasileirão, né? No caso, a Libertadores que a gente tava jogando. Varane, Cacilha, Sérgio Ramos, Kedira, Fábio Coentrão, Xavi Alonso. Na verdade, que ele era o Arbeloa, acredito eu. Esse é o Kedira. Di Maria também, ó. Mano, Di Mariazinha. Fala dele. Ozil. Animal. E o Papai Cris, né? Olha esse Papai Cris, mano. Que da hora essa skin do Papai Cris. O cabelinho, o cabelinho. Fala dele, mano. E aí a gente tem o Benzema, mais novinho aqui também. Aqui o goleiro Victor Valdez. O Piquet, carequinha. Esse aqui tá sem face escaneado. Quem é o cara? Deixa eu ver aqui, mano. Mascherano. Nada a ver com ele. O Dani Alves. Temos aqui o Jordi Alba também. Bem mais novo, né, mano? Com face escaneado também. Busquets. Xavi. Esse é o Fabregas. Esse aqui eu acho que é o Pedro, né? Também parece que não está com face escaneado. E o cara, né, mano? Lionel Messi. Olha o Lionel Messi aí da época. Olha que da hora, velho. Iniesta, né? A gente já viu. Olha, acho que esse jogo vai para os planos. Acho que tá difícil conseguir uma finalização, mano. Um jogo que você está pegando mais a manhã agora. Não precisa ficar correndo o tempo todo, não. Meio que você corre menos, ó. Para fazer as viradas é melhor não estar segurando o botão de correr. Aí, tentei driblar. Eu estava segurando o botão de correr o tempo todo. Opa. Opa, seu juiz. Ah, não. Tomar gol agora não, né? E é o Messi, cara. Ah, eu estou com mal. Tentei o tapa. Ah, eu ia roubar a bola e ia para o gol. Ia sair alguma coisa? Acho que não, mas ia ter uma chance. Bom, dessa vez eu botei os pênaltis. Vamos para os pênaltis, né? Vamos ver se tinha mira. Tem a mirinha aqui. Será que foi muito forte? Vamos descobrir agora. Foi muito forte. Cristiano Ronaldo começou batendo na trave. Agora temos aqui o Cacilhas. Hum, isolou também o Iniesta, hein? Tem Zemar. Agora não foi tão forte. Vamos ver se ele vai mandar no gol. Ah, mas no meio também, pô. Me quebrou aqui, velho. Pedro, tem que pegar. Tem que pegar o para fora. Ai, mano. Será que nem no pênalti fazer gol? Não é possível, né? Bora. Mais em cima. Boa. Fiz um golzinho. Que isso. Lionel Messi. É um homem. Ah, perdeu. Pegamos muito bem, Cacilhas. Vai mais uma batida. Nossa, que defesa. Foi no cantinho, mano. Temos que pegar de novo. Fábregas. Uh, pega o Cacilhas. Cara, só dois pênaltis convertidos. Contando os dois times juntos. Chave Alonso. Ah, acho que ficou muito forte. Vamos ver. Nada. Foi uma paulada. Golaço. Se perder, adeus, hein? Deção nos pés de Chave. Bora, Chave. Eu e você. Cacilhas e você. Na trave. E o Cacilhas foi. Acabou. O Real Madrid ganha aqui no Amistoso. É, Barcelona. Não deu pra vocês, hein? Não deu. Mas é isso, rapaziada. Muito da hora aqui jogar mais um pés antigo. No caso, o Pés 2014. Capinha sensacional, né? Capinha de São Libertadores aqui. Muito, muito louca. E é isso. Em breve teremos mais vídeos de pés antigos. E o FIFA também, tá? É isso. Tamo junto e até mais.